Quanto que é a aula? Ô, Tutu, pessoal, é o seguinte, cara. Eu não vendo aula. Eu vendo um pacote completo. Você paga apenas uma vez, tem acesso a um ano, pelo menos. Aulas gravadas aí com NoWave, SM, CSR de Bursa, Astizera, BRD Gamer. Tem outros influenciadores aí do CS chegando pra gravar. Mais de 100 aulas gravadas, então, sobre muitos módulos aqui pra você evoluir. Você paga uma vez 3397, tem acesso ao grupo no WhatsApp, ao TS, às aulas presenciais, que é o que eu vou fazer agora. Não é mensalidade. Você paga uma vez, tem acesso de um ano. Aqui tem o depoimento dos alunos satisfeitos, galera que tá achando o time, evoluindo muito, já tá level 20 GC com o time. Temos também algumas dúvidas aqui pra vocês tirarem as conclusões. E aqui tem um vídeo explicando mais sobre o Segredo dos Pros. Tem a camisa do Segredo dos Pros também, ó. A galera. Exclamação Segredo pra entrar aqui nesse site. Garantir oferta, clica aqui. E aí você paga 397. Tá? Ou 12 de 39. 39 no mês. O que você faz com 39, mano? É uma pizza de final de semana. Nem isso. Né? Tá mais caro uma pizza de final de semana. Metade de uma pizza. Rapaziada, cola TS lá. Desmuta lá. Vamos falar pelo TS. Vamos só tirar fotinho aqui. Todo mundo junto. Cola geral aqui pro bombear. Sobe na gorda aqui, ó. Só que sobe na fogo aqui, ó. Geral. Fica uns embaixo. Só não fica sobreposto. Senão vai ficar feio na foto. Não fica sobreposto não. Vem, vem, vem. Chega mais. Quem mais? Quem mais? Vamos dar uma foto aqui pro Insta. Pessoal, antes de ir pro vídeo, vou pegar uma faquinha nova aqui pra presentear um de vocês. Agora, pro mês de julho, vai ser vigente aqui a parceria com o 3H Trap. O melhor site de trocas do momento. Eles têm uma infinidade de skins de todo valor, de todo tipo. Por exemplo, você pega essa sua capa, troca por uma do mesmo valor. Então, vai ver todos os itens próximos desse valor. Agora, caso sobre um pouquinho, por exemplo, essa aqui vale mais. Se você trocar ela por uma de 128, vai ser compensado aqui o restante para o seu balance aqui, para o seu dinheiro, né? Quero fazer um upgrade, quero trocar por uma faca melhor. E se faltar o dinheiro, você usa o C.S.R. e ganha 35% nesse bônus. Falcon Knife Brightwater. Essa Falcon Knife pode ser de vocês. Apenas deposite com o C.S.R., faça qualquer troca com o C.S.R. E preencha o formulário que tá na descrição. E ó, uma dica final. Vou selecionar aqui uma Brightwater exterior. Eu venho em Field Tested, porém, eu vou pegar a que tenha o menor float. Porque eu quero uma que seja quase Minimoware. Então, ó, temos Field Tested de 0.37. Se eu for dar um inspect dentro do jogo, como ela tá. Bem surradinha. Agora, uma outra pelo mesmo valor, só que 0.17. E olha que diferença. Pelo mesmo preço, pessoal. Vem comigo. Venha pra Create Swap. Ó, já enviaram. Pesta except. Item novo já está no inventário. Vamos voltar lá no site só pra conferir o nosso saldo final. 85 dólares é o que sobrou dessa transação. Vocês vejam que eu já desbloqueei um monte de coisa. Conforme você vai jogando aqui, trocando itens, você ganha mais recompensas pra continuar usando o site. Utilize com o C.S.R., preencha o formulário e boa sorte. Beleza, rapaziada. Na aula de hoje, vai ser aqui na Mirage uma situação que acontece toda a partida, pelo menos umas 5 vezes, né? Que é o domínio meio. Batida meio por parte dos TRs e por parte dos CTs também. Então, eu vou dar algumas opções aqui. O que os TRs podem fazer. É claro que cada um tem que saber os pixels da base. Os padrões, pelo menos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas isso, vocês podem entrar lá no CS Go Nades, que eu mostro lá no curso. Que tem todos os pixels certinho. Inclusive os da base. Enfim, galera. Quando a gente está de TR, a gente tem 3 ideias aqui. Pra dominar o meio. Uma delas é buscar kill e depois refazer o round, deixando um cara Lurker, talvez. A outra é usar Smokes pra isolar uma região, tipo Janela e Liga, pra ganhar a região do L e deixar um cara bem posicionado pra depois refazer o round. Ou uma passagem rápida dominando a região. Então, essa é a ideia dos TRs quando eles querem dominar o meio de início. Essa dinâmica a gente vai fazer com 4 TRs e 3 CTs. Então, Smokes aqui, importantes. Travou aqui. Mirou aqui com o D pressionado. Cada um faz a que quiser, mas eu gosto de fazer essa. Com o D pressionado, pula e joga. É a smoke da janela. Do mesmo pixel, você pode pedir um dropzinho. E fazer essa da ligação. Tá vendo que tem essa grade aqui, ó. No meio da porta. Desce. No meio dela. Embaixo dessa moldurinha. Bem no meio dela. Eu faço essa. A gente pode Smoker e liga daqui. Ou, se quiser travar aqui. Mirar na partezinha amarela ali, ó. Nessa partezinha amarela. Também Smoker e liga, certo? O que a gente não pode cometer de erro é quando... Tá no início do round e faz as 3 Smokes. Não faz sentido ter Smoke janela, liga. E ter a Smoke L também, né? Então, a gente sempre tem que isolar algum canto pra buscar aqui um em outro. Então, se a gente vai fazer Smoke janela e L, a gente vai trabalhar pra fazer esse domínio na ligação. Uma coisa muito forte aqui pros TRs. Pode jogar rato, tá? É... Dominando 3 em cima, 2 ratos. Enfim. Não importa. Fazer essa Smoke aqui, ó. O cara do rato vem no walkzinho, domina. Beleza. Dá pra renovar a Smoke janela ali. Mas eu tô falando sobre essa Smoke aqui, ó. Strafe no cara ali do pixel. Dá um passinho correndo e joga. Com essa Smoke, cara, eles perdem o controle aqui da ligação. Você pode até fazer Molotov nesse cantinho pra tirar. Mas, isso aqui faz com que os TRs tenham que dividir tanto a ligação quanto o pé janela e fica meio que confuso. Então, explorem isso, tá? Travar o cara da ligação pra depois fazer uma passagem, infiltrar aqui. Pode fazer pé janela. O CTs, pessoal, vai jogar livre. Tem algumas ideias aqui. Eu até fiz um vídeo sobre isso lá no curso. Como jogar meio de CT e de TR. Os CTs sempre vão tomar Smoke aqui. Tem uma jogada aqui que eu tô fazendo. Que é quebrar essa Smoke com essa HE. Em vez de fazer essa daqui, né? Pulando. Só que, muitas vezes, eu faço o pulo aqui e fica meio ruim. O que eu fiz, pessoal? Eu, antes, entrei no servidor e testei. Quando vier essa Smoke, a boa, mano, é a gente passar... Passar pra cá e aí sim fazer essa HE. Mais perto. Que aí ela já vai estar no pixel. Quando a gente faz assim, pode ser que você erre esse strafezinho e não esteja com a mira boa. Então, eu recomendo que faça esse pick de Alp, tá? Que aí é um pouco mais perto. E aí você consegue matar um de Alp. O cara da ligação. Padrão, galera. Pode Smocar essa com uma gordurinha pra fora. Pra passar por trás. Tem que tomar cuidado que os caras sempre vão ficar atirando nessa Smoke. Busca a kill aqui. Você pode subir aqui e pegar essa passagem. Dar o pick rato. Com a própria Smoke aqui, quando os caras da Liga fazem. Quando você atira na beirada, você consegue ter uma visão muito boa. O cara do L também pode fazer Smoke pra subir no Felps aqui. Tem uma visão por cima. Quem sabe fazer o pulo L. Pode vir de início de round e fazer o pulo L. Eu sempre falo pra vocês de ter essa referência dessa parede aqui. Quando quiser fazer esse pulo L, sei que não é fácil. Não é toda hora que a gente acerta. Mas se a gente fizer essa referência de grudar aqui, correr, a gente vai cair bem na pontinha. E vai ter uma superfície maior pra gente correr e pegar velocidade. Pode fazer o pulo L. Tem uma jogada que a gente pode fazer aqui também muito forte de início de round. Que é dar um pé Moscou pro AWP. Sobe Moscou. Vem aqui rápido e já pega essa passagem. Ou ali no segundo pixel. Enfim, galera. As Smokes são essas. Tem algumas Smokes aqui da base também. Eu vou ver se eu consigo dar sem algum respawn. Que é legal passar pra vocês. Mas depois vocês entram lá no servidor. E testem, tá? Tem um mapa de Smokes aqui que você faz da base. Tá. Bom, esse respawn aqui, ó. Mais uma vez, entra a mancha aqui. W e espaço junto. Então a gente vai dar um tapa com o W. Com o dedo do meio. E com o dedão a gente dá um tapa no espaço. Vamos ver se cai certinho. Essa é uma Smokes da base pra janela. Vamos ver se a gente nasce em outro respawn aqui pra mostrar. Esse aqui não tem. Sempre é pra parte de trás aqui, ó. Aqui. Aqui até tem. Mas eu não peguei o pixel. É alguma coisa... Esse? É? Lógico. Aqui dá. W e... Mesma coisa. W e espaço. Vamos ver se a gente acerta. Beleza. Mais um do respawn. É o mesmo. Isso aqui eu quero que vocês depois entrem no servidor e... E testem. Tem esse do respawn aqui de trás, ó. Eu já vou fazer pra vocês. Tem um daqui que é mirando do lado dessa parada. E tem um daqui que é mirando aqui. Na junção da grade com a parada branca. Só que eu não tô no pixel certo. Talvez isso tenha dado errado, né? Esse aí deu certo, mas eu tava meio torto. É isso, rapaziada. Então vai ser a dinâmica com 4 TRs, 3 CTs. Vou repetir várias vezes. Flashes legais aqui pro meio, tá? Essa flecha aqui. Nessa mancha. Correu, jogou. É uma flecha boa. Que vai estourar aqui. E não segue o pessoal do meio. Quando vocês forem fazer um domínio meio de CT, pessoal. Por exemplo, ó. Os dois melhores respawns. Vai jogar 3 CT. Os dois melhores respawns vão fazer a batida meio. Que a gente pode fazer o seguinte, ó. Respawn. Quebra. Eu quero que vocês façam várias coisas. Batida meio, rápida. Lenta. Jogada com mid-round e flash. Enfim, mano. Eu quero que vocês testem tudo que pode. Primeiro respawn. Você pode chegar aqui. Pular. E fazer essa molotov. Só que essa molotov. É interessante que ela seja longa. Se ela cair curta. O cara passa por trás. E tem uma visão melhor de você. Então ele tem que ir. Ela tem que ir até atrás. E pra ele fazer esse caminho aqui. Ele perde mais tempo. Você já tá aqui. Esse primeiro pode fazer isso. Se quiser. Com os dois botões flash. Eu gosto de fazer essa aqui sempre. Aqui. Quando vocês forem cair meio. Sempre olhando pra parede aqui. E o cara da A. Vai fazer as flashes entre os dois coqueiros, tá? Essa é a referência. Você pode ir nisso de round. Molotovar. Puxar a flash. Fazer uma. Fazer outra. Fica bangando. Porque essa flash vai estourar. Aqui. Na cara deles. E aí vocês vão poder fazer uma batida forte. O segundo do respawn. Se quiser fazer HL também. E de costas. Não tem problema. Outras smokes aqui. Pra gente fazer passagem. Pro jungle ali, ó. Essa aqui. Smoke aí jungle. Pra dominar. Só que não vamos usar tanto nessa dinâmica. É. Outra coisa. Lembra aquela que eu falei pra vocês, galera? De fazer o domínio ligação aqui? Quando a gente faz esse domínio aqui. Beleza. Deixa um cara aqui. Tá smokado de janela. O que a gente pode fazer? No fade dessa. A gente pode fazer uma smoke aqui reta. Sem segredo. Pra tirar o cara. Isso numa jogada de partida mesmo, tá? Talvez a gente não consiga fazer isso agora. Mas. Acabando essa smoke. A gente faz essa. E consegue dominar jungle. Então você vai isolar toda a região aqui do bombe. E ter o controle disso aqui é muito forte. Vamos ver então. Primeiro round aqui. Domínio meio, pessoal. Domínio meio. Terres vão conversar aqui. O logic já tinha da base. O logic podia mirar aqui. Acho que ele já vai fazer data da base ali. W espaço. Fez a smoke janela. Não tem smoke liga, pelo jeito. Só uma smoke janela. Os CTs vão fazer o pé moscou. Legal, legal. Um pé moscou. Um ligação. Nossa, erraram o pé. Não deu? Não deu? Não conseguiram fazer o pézinho. Agora ferrou. Eles fizeram smoke liga e L. Molotov pra ganhar espaço. Beleza. Pegou o primeiro. Eu acho que o Lukin tinha quebrado a HE ali. A smoke com a HE. Agora eles já teriam passado o L, né? Só que agora vamos na trocação até o final. Exposito matou bem. 2x2 agora. Exposito tá travado. VP fez janela. Vamos ver. Errou. X liga. Molotov voa. Aquele domínio. Perfeito. Excelente. Excelente. Maravilha, maravilha. Mano, se os CTs nesse início de round matar dois, já é round ganho. Muito bom o domínio do Exposito e do Super Saiyajin. O nego bala no Clutch agora. Ver a questão de abertura de pinça. Boa. Galera, muito bom, hein? Domínio meio forte dos CTs. Molotov travou. Flash certinho com os dois botões ali. O Exposito e o Super Saiyajin. E beleza, mano. Os CTs que conseguirem dominar ali e pegar duas kills, não precisa nem bater até o final, tá? Geralmente a gente faz essa batida aí, pega a kill e depois já recua. Isso numa situação de jogo mesmo, né? E tomar cuidado com o rato. Linda flash também pra eles. Vamos ver o que os TRs... Fez a smoke da base. Fez a smoke certa. Molotov anti-rush deles. Tem que ter a trade. Tem que ter a trade dos TRs. Os TRs tem que passar. Ó, os TRs tem que fazer a trade. Tem que ter um cara bangando. Não adianta vocês irem dominar, ficar tomando flash e eles não ficarem cegos. Alguém fica encarregado de ficar bangando nas costas e vocês passem isso aí, mano. A vantagem é dos TRs ainda. Vamos ver, ó. O Luquinhas vai estar de alp. Pode ser, mano. Também é uma... Smocar errado. Ixi, não dominaram. Não era. Não dominaram. Não era, mano. Vamos tomar. Tá. 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 Na esquerda, na esquerda. Tô à esquerda. Tá mutado. Chega a trade pra dinâmicas. Pô, rapaziada. Tem uma coisa só. Quando vocês não conseguem dominar o meio de início, eu vi que vocês não conseguiram, né? Ficaram todo mundo pra trás. O que vocês têm que fazer? Um anti-rush curto. Que seja um HE só ali. E é importante ter um cara rato. Porque mesmo que eles dominem o meio, depois eles vão estar sanduichados. Eles não vão ficar no meio até o final. O nego bala tava lá, mas ele tava meio atrasado. Pode ir correndo, nego. Até a descida da escada. Tá? Aí depois você pode fazer o walk. De resto, nesse 2x1 vocês poderiam ter aberto junto, né? Mas, no final das contas, deu tudo certo. Eu quero agora que o Logic seja o capitão pra passar as jogadas, tá? Tá muito sem coordenação. Lógico. Fala, ó, vamos... Vou smocar a janela, vou smocar a liga e vamos fazer um domínio L rápido. Não, vamos jogar mais lento. Domina 2, rato walk. Mano, puxa a cal pra ficar organizado isso daqui. Quem vai fazer cada smoke? Beleza? Mano, a gente vai fazer a mesma coisa. Joga o rato. Olha aí, os dois que vão passar rato. Não vão fazer a bê, que vão jogar a HL e vão jogar, cara. Vou jogar a HL e vão jogar, cara. Eles tão vindo a rato. Vai ter a HL agora. É, é, é. Fazer as mães lá. Vou passar rato rato. A cal agora é... O bangai. Smoke janela, mole liga. Dois ratos. O smoke é ele. Onde é o outro? Tá base terra, hein? Aí, bateu o rato. É isso, isso, Super Saiyajin. É isso que eu quero. Variações. Uma dica só pros CTs agora, mano. Pode ser que eles percam o round por besteira, ó. O Lukinhas vai tomar a kill à toa. Ó, o Lukinhas vai tomar a kill à toa. Nossa, pegou a granada na mão. Tem que tomar cuidado também. Não pode o cara chegar na cadeira assim, na trocação e... Tá rato. Vou bangar pra você abrir... O carro só tem duas. Ele tá rato. Morri. Foi mal, foi mal. Eu bangei errado. Não, eu bangei errado. Eu sei que tinha dois. Aquela finalização de round, galera. Detalhe. Joga junto. Já tinha informação. Outra coisa. Vocês, CTs... É que a gente tá numa dinâmica que vai forçar meio, meio, meio. Mas quando vocês fazem essa batida, pega a kill... O CT quer isso. Ganhar espaço. Encurralar os caras. Mas pegou a kill, tá na trocação. Não tem porquê vocês ficarem no corredor aqui embaixo, Lukinhas. Eu vi que você conseguiu uma kill, mas era muito perigoso. Porque o seu time já tava numa vantagem... Se você joga um cruzado L e liga... Moscou pegando pé janela. Não tem problema. Não precisa jogar esse round rápido. Pegou a kill. Consegue recuar? Melhor ainda. Beleza. Pode inverter agora, rapaziada. Quem tá CT vai ter R. Exposito puxando as calls de início aí. Lógico que CT também mantém a mesma, tá? Quero comunicação dos CTs. Eu vou fazer a W aqui, rato, rato, rato. É... Eu vou querer que o L venha comigo. Só fazer a janela e... É... Só quando você daqui, eu vou esmocar. Eu... Posso ir, rato? Não, não precisa. É... Eu quero que você quebre a smoke trapéu. Fez smoke janela. Fez liga, beleza. Duas smokes meio. Perfeito. Fizeram passagem também. Nada. Combo legal. E agora, combo legal. CTs jogaram de trás. Agora eles vão ter que jogar recuado, é. Perdeu o controle do início do round? Não tem problema. Joga de trás. Não tem problema. Falta... Não vi nada a L. Comunicação dos CTs agora pra finalizar. O que eles têm que fazer agora? Ó. Eles precisam... Eles estão sem... Eles gastaram tudo. O que eles vão fazer agora? Eles gastaram todas as granadas e não progrediram nada. Vai ficar difícil pra eles. Vai ficar difícil. Aí, aí, aí. Baixa, baixa, né, mãe? Baixa, né, mãe? Agora é difícil, né, cara? Vai straifando na liga. Boa. Pessoal, uma coisa muito comum que acontece na parte dos terres é a gente conseguir gastar todas... Vocês começaram lindo. Smoke, liga, janela. Só que vocês não progrediram. Não adianta nada, porque depois vai acabar as smokes. A gente vai estar no corredor ali no meio, sem nada dominado. Então, tipo, teve duas molotovs e janelas sem comunicação. Beleza, gastou as smokes. Não tem mais nada? Isola uma posição. Sei lá, vamos dominar junto aqui. Faça uma flash por cima da liga. Vamos dominar Moscou. Tem que ter alguma região dominada. Ou liga, ou L. Porque se acaba as smokes, vocês ficam travado o meio. Nessa situação, vocês vão ter a opção de voltar a meio. Voltar a base. Mas era a melhor coisa a se fazer nesse round, porque vocês não progrediram nada. Vamos testar um negócio. É, VP. Eu tenho dificuldade de lembrar pixel, além de repetição infinita. Alguma outra forma de lembrar? Criar o seu próprio pixel, George. Muita smoke eu mesmo crio. Fez a smoke L. Ó, vamos ver. O pé é Moscou. Agora sim. Esse é o pé, ó. Ó, ó, ó como vai funcionar. VP. Vai passar smoke e matar um de lado. Tem que passar, tem que passar. Ah, não faz sentido. Não faz sentido a surpresa. Tá, o pé é a opção. Ó, tem um bocado dele. Tem um bocado dele. Tem dois bocados. Nossa, deu o pé. Deve estar... Tem que ser rato, eu acho. Tem aqui, tem que ir. Meio. Tem bang? Banga? Embaixo, bang, mais. Calma, calma, calma. Tem ele. Tem rato. Vamos lá, janela, tá? Banguei. Liga ali, rato. O... O VP é o seguinte, quando você faz esse pé, é pra surpreender. Ou você faz esse pé e rasga, busca a primeira kill, ou tipo assim, beleza. Você optou por jogar por trás porque tinha uma smoke, né? Mas você podia passar ela aqui a surpresa, mano. Esse pé, se você... Vocês fizeram certinho agora. Foi respawn, foi rápido. Se você abre, você ia pegar os caras na Disney. Porque ninguém tá mirando ela no início de round. A mira tá na liga ou na janela. Ó, vamos ver. O Lógico vai fazer esse pezinho. Vamos ver se dá certo essa... Esse pique dele. Demorou. Vou fazer as bangues pra você espaçar. Vou bangar. Banga, banga. Não, não. Tudo errado. Vou colar, não. Dois. Mocá, larguei. Cara, os caras ficam inventando moda, velho. Vamos passar eles. Aí mesmo assim vai dar certo. A violiga, a violiga. É muito forte, mas... Eles têm que fazer o simples. Tem mais um L. Galera, é o seguinte. Pra vocês fazerem esse pé... Tem que deixar ele primeiro. Cara, não, não precisa. O cara tá no respawn, ele não vai deixar vocês primeiros, senão você vai perder respawn. Cola lá, fica... Eu vou entrar aqui pra vocês verem. Mano, é muito simples, ó. O respawn veio aqui, beleza. Faca na mão. Com o smoke ou sem smoke, ele vai passar aqui. E o outro vem. Pulei, agachei. Pronto. Pulei, agachei. Já era. Eu vi, mas por quê? Você não pediu o pé pro cara? Pediu o pé. Tem que pegar o pé. Tem que pegar o pé. Tem que pegar o pé. Ó, o VP vai fazer... Vamos ver. O Negopala vai fazer o pulo. Consegue bangar? Spokei L. Vou bangar. Três, dois... Caiu o rato. Dois, dois. Faltou movi, faltou movi. Mas, ó, flash do coisa ajudou. Boa, Molotov e carroça. Vai todo mundo reprovar. Vou dar relógio. Beleza. Podem ir pra spec. Eu vou passar uma ideia aqui pra vocês, de certeza. Pode ir pra spec todo mundo. Tá. Tem que acertar a movimentação, nego. É normal. Faz parte. Mas, assim, quando a gente vai fazer esse pulo... Vai pra spec lá, nego. Eu vou mostrar pra você uma coisa. Eu tô tendo dificuldade aí. É, eu sei. A movimentação. Tudo bem. Isso é mecânica. Não tem como eu exigir isso. Só que aqui, ó. A gente faz o pulinho aqui, ó. Presta atenção. Quando a gente vai fazer esse pulo meio, você vai dar o pulo com o espaço junto. Desculpa. O pulo com o control junto, tá? Pra vocês não bater a cabeça em cima. Se você fizer o pulo sem o control, você vai bater a cabeça e vai acontecer isso que aconteceu. E você bater aqui e você vai travar. Você vai bater. E agora? Pula com o control. Vem aqui, faz essa molotov. Vai de costas, vai ter a flash e dominou. Beleza. Esse é o domínio. Outra coisa que vocês podem fazer também... Show daí. Quando vocês são o cara aqui do janelão... Isso eu não falei pra vocês ainda. Mas é muito forte a gente fazer batida meio em mid-round. Beleza. Jogamos pra base, padrãozinho, ligação L. Eles dominaram o meio, a gente não deu a cara. Não tem problema. A gente pode combinar uma flash do L, uma flash da liga, uma flash da janela pra bater meio. Os caras no meio do caminho. Os terres estão smokando e ficando ali. Não estão progredindo. Então quando acontece isso dos terres não progredirem, a gente pode fazer esse redomínio do meio. Mid-round. Tá a smokar de janela? Tem uma molotov pra carroça. Pode dar início a isso. Beleza. Trava aqui. Tá vendo que tem essa linha aqui? Entre essa linha mais baixa e a de cima seguindo na vertical dela. Vamos ver se é aqui. Eu acho que é aqui. Corre pro lado. Vai pra trás. Correu, jogou. É a smoke pra carroça. Curta. Na verdade a mira tem que parar aqui, ó. A mira tem que parar aqui, né? Se você fizer o caminho contrário, pode ver que ela tá um pouco mais pra baixo do que onde eu tava mirando. Bom, talvez se mirar na linha de baixo aqui, ó, dá certo. Você vem aqui, corre e joga, ela vai dar certo também, uma molotov. Mas a ideia é a flash, tá? Essa flash pode fazer. Essa flash com o botão direito pulando é forte. Essa flash agachada mirando ali é forte. Duel e padrão. Flash. Ah, outra coisa. Isso é uma parte mais importante. Aonde... Me respondam vocês. Aonde que a flash tem que estourar nessa situação? Quando vocês querem redominar o meio. Alguém sabe dizer? Na direita em cima? No meio da janela? Na janela. Em cima da janela. Por quê? Os terres não podem já estar aqui. Se a flash vem ali, igual a gente faz no início do round, não faz sentido. Então, flashes na direção da onde a gente vai abrir. Pode ser em cima da liga, em cima da janela, tá? Pode entrar agora. Eu vou fazer um pouco aqui, tá? Ó, dá pra bater meio agora. Mercadoria e Kraudger. Cai meio. Eu faço as duas flashes. Vamos buscar os caras até o final, mano. Vou com vocês. Eu vou bangar e já tô indo. Agora busca até o fim, até o fim. Excelente. Talvez seja o rato. Agora sim, galera. Eu smokeei. O final da rata. Ela tá jogando muito devagar. Bota a mira ali, Kraudger. Eu vou quebrar. Tá aqui, tá aqui. Meio. Mira. Vem nas suas costas. Na esquerda. Sobre junto. Boa, galera. Excelente. Excelente domínio. Estão muito devagar, pô. Se a gente bater assim, a gente consegue. O problema é o respawn. Estamos conseguindo melhor. Vamos jogar um padrãozinho. Faz L você ou me cabe ali? Eu faço janela. Vou pela B lá? É, pela B mesmo. Se eles mocarem, eu vou quebrar aqui. Não, vai ser quase. Vamos lá, uma rato. Eu tenho flash pra gente abrir depois. Vamos jogar com calma. Aham. Não, eu tô mirando só rato. Um rato. Não tô batendo, tá? Dois ratos. Dois ratos. Meu Deus do céu. Mangão a meio. Um jungle aqui na placa. Sabe do outro? Passaram lá. Não. Vamos plantar. Um jungle. Um embaixo da nele. Um... Uh... Um... E aí E aí E aí Jornal Putz, eu tenho uma flecha agora Peguei Peguei errado Tô com você, relaxa, tô com você na mira Deixa eu travar Virou de novo Vamos pra terra agora Vou fazer janela aqui da base Bangar as duas e meio Faz a grande rush Vamos fazer Putz, não dá Faz, faz, faz Eu faço aqui, eu faço janela Você faz liga então Fazer atrasado Fez liga? Vamos esperar a gaia Esse cara tá fazendo a gaia atrasadão Calma, vamos guardar a granada Pra gente dominar, tá? Ó, vou preparar duas flashes Cola lá, Kraudger Banguei nas costas uma Banguei outra Vem, 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 mercadoria Junto, junto Chegou, boa Janela, último Vamos passar ele rápido Vamos passar ele rápido Procaba com esse cara Vem, vem, vem Ó, só vem, só vem, planta É, eu faço É, eu faço Eu faço Não, não faço, eu acho Deixa eu ver Vou tentar Fazer liga então Acho que eu fiz janela Tenho certeza Vamos passar, hein Vou ficar bagando costas E passa com ele, Kraudger Fiz janela Calmou, calmou Vamos conviv... Temos smoke ainda? Tem Dá, dá pra mim Dá pra mim aqui Galera, seguinte Ah, não dá Chega a janela Ah, não dá Faz ele, você consegue? Vamos lotovar a janela A gente mata o liga Ele vai smoke a ele Bora, vem, vem, vem Vou incisiv, sobe o liga Ah, esse, galera Elas não estão conseguindo dominar Tem da base? Não, né? Faz passagem, então Faz passagem Eu vou passar esse smoke Fica alguém bagando pra mim? Vou passar smoke passagem Estou cego Vamos na liga Vou renovar a janela Tem flash pra liga? Vou matar a liga Django, então vamos passar ele Vamos ganhar a round Ó, pessoal Eu quero o seguinte Eu quero o pedreiro e o Eduzinho Batendo meio rápido Tá? Cai meio Eu vou fazer as flashes pra vocês aqui E já vou colar a liga Tá aí, pedreiro? Alô? Não pode respawn, não Faca na mão Bora, bora, bora Vou bangar as duas Entra olhando pra esquerda Se puder molotovar ali também Estou chegando pra ajudar Bangar pra cima Molei também Boa Bora até o final Vamos até o fim Mirei rato Volta, volta Consegue voltar? Um rato Nossa, um rato vai passar smoke aqui Estou ferrado aqui Morri Ah, ele me olhou na smoke Ainda tu Flash depois Quatro balas Só um rato Valeu Tu respawn Vamos Cara, faz o seguinte Pedreiro Você ruxa rato Ruxa rato com uma flashzinha Edu, vamos fazer um pezinho aqui no rato Isso Vamos lá Devemos Abrei rato Vamos lá Vamos lá Vamos lá Último lá Nossa É, porque não... Puxa o mágico e dá um giro na lá